Lúcia? Desculpa, eu estava distraída. Quer alguma ajuda? Não, não. Tá tudo bem. Relatório para voltar à escuta telefônica. Eu não quero uma corrigidoria no meu pé. Eu preciso dessa escuta. Lúcia, entrou? Ó, você tem cinco minutos para agir com segurança aí. A gente precisa construir uma memória. Sem memória não existe país. Tá na hora de você mudar seu estilo de vida. Mas e o meu trabalho? Vai ter que parar. Um policial matou um escritor famoso. Eu não vou implicar você nesse inquérito. Mas me deixa te ajudar. Sai fora, Lúcia. Eu não tenho um tempo disso. Esse caso pode prejudicar minha carreira. Mas pode foder a tua aposentadoria. Você tem que se afastar um pouco. Uma fase só. Vai pra casa. Não vou. Como é que você acha que eu me sinto? Podendo ser expulsa da polícia? Você tá confundindo tudo. Um dia eu vou. Vai falar a minha carreira. Vai, cara. Mas é que faça.